E aí Bonita camiseta Obrigado velho Paguei cara Chega ai gente, chega ai Aqui é... Todos são bem vindos Ué, de novo Cara, cara grosso Eita Bem-vindo, bem-vindo Estou tão feliz que você pudesse fazer Ah, agora Já não nos conhecemos Já já conhece Você conhece Ron, já? Por que, por que, não importa Congratulado Você agora tem trabalhos em uma startup Isso é isso Trevor Philips Industries Bem-vindo 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 Oh Não A drug dealer Eu não A pusher E aí 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 na América, e nós adhamos valor para a sua criação de sua criação. E isso é o que todos vocês vão fazer. Agora, primeiro, nós vamos cobrir um pouco de cocaína de alguns jovens de frat-bois na unha da costa da costa. Então, nós vamos cair os vagos para a sua criação de molle-pilhas. Agora, nossos caras do pick-up e traste-trucks, e assim são vocês. E aí, nós vamos ir para a sua criação de todos os nossos MCs. E aí, nós vamos tomar os médicos que eles estão colocando em algo. Então, nós vamos ter. Nós vamos ter os médicos, nós vamos ter os médicos, nós vamos ter os cocaína, ou nós vamos ter os médicos, os médicos, os cocaína, os cocaína, o que você vai ter? Entendem? Você vai trazer para o Ron, e aí nós vamos se movimentar. Nossa, é a calma em pessoa, né, velho? É. Fala, galera, beleza? Olha só, gente. Financiamento Série A. E aí, texudão, tudo tranquilo? Fala, pessoal, beleza? E aí, grande A. E aí, gente, beleza? Fala, GB. Fala, pessoal, beleza? Beleza, GB. Tudo bom, mano. Vamos lá, gente. Assaltem uns playboys de república. Vamos embora, hein? Miate, vamos pela água e pelo ar. Ih, rapaz, tem meu controle agora, hein, gente? Maravilha, hein? Vamos fazer, então, o primeiro, gente? Vamos. Vamos nessa, hein? Tem que levar para o Ron. Você viu que ele falou bem calmo ali, né? Bem calminho, velho. Então vamos nessa, gente. Primeira missãozinha aqui, financiamento. Vamos embora, hein? Equipe do barco e equipe do helicóptero. Vamos lá, GB. É eu e eu, hein? Não, Al, a gente vai ter que trocar, velho. É para ficar com visão diferente. Isso. Vamos lá, gente. Vamos lá. Todo mundo girou, e gatinha? Nossa, todo mundo igual, só o fantasmão, tudo errado ali, velho. Oh, fantasmão. Vamos. Oh, gente, espera aí. Vamos tirar uma selfie com todo mundo junto, ó. Olha só, olha só. Ah, o cara, mano. Aqui, ó. Vamos parar o golpe para... Mano, para, me ajuda aí. Aqui, ó. Chega aí, GB. Na frente do carro que meu. Por que eu sou o único diferente, serião? Por que que você... Oh, fantasmão. Oh, fantasmão. Ajuda nós, fantasmão. Fala isso para o Trevor, velho. Fala isso para o Trevor. Olha isso, hein? Vamos lá, gente. Tá bom. Chama o Mike para falar com o Trevor lá, mano. Quero ver. Chega de fatinha, mano. Vamos lá, em AGB. Ui, pode ver. Meu, o cara não sabe nem o carro, velho. Meu Deus, meu amor de Deus. Oh, texidão. Para de reclamar, velho. Bora. Que isso, velho. Nossa, que experiência é essa, gente? Sensacional, né, velho? Sensacional, né, velho? Muito bom, Manchester. Seguridade. Seguridade de armazenamento. Não é uma pessoa que você não tem como um stabilizador. Que isso? Caraca, velho. Eu não esperava um... Vai, 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 vai. Entra, 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 velho. Para, velho. É, mano, entra. Entra, entra, entra. Entra, 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 entra. Tá num vasinho de flor, velho. Será que eu posso comer um Peiqê aqui na garota? Claro que pode, velho. Peiqê, texidão. Olha o cara, a mente suja, mano. Ah, mas Peiqê não tem, mas tem um amendoizinho. Oh, amendoizinho é bem, velho. Lanches, Peiqê. Você gosta de amendoizinho, ó? Olha os caras, velho. Se comporta aí, mano, por favor, velho. Mas como assim, velho? Eu perguntei. Eu perguntei se o... Parece que é o meu. Há um voo. Há um minuto. Ah, eu posso... Ah, velho. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, para de dar. Eu vi essa contofelada, velho. Vá até o iate. Vamos indo, hein, galera. De elicrópitos. Chegamos, na verdade, já. Alan, você quer ser o piloteiro, velho? Não pode ser. Você que sabe, velho. Então deixa eu pilotar o barco. Oh, eu não coloquei a máscara. Aí. Deixa eu me sentar. Espere a sua equipe entrar. Suba na popa do iate. Na popa? É, mano. Tem que estar pilotando o helicóptero aí? O AGB. Tem que colocar ali no heliproto. Heliporto. O AGB brilha aí, mano. É só o momento de brilhar, hein. Deixa eu ver, mano. Pera, deixa eu ver no Discord aqui. Mike, o AGB não sabe pilotar a KKK. Ô, louco, mano. Como assim, velho? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Não, ele dirige bem, cara. Ué, ué, ué. Ué, cadê o ala, velho? Sobe, mano. Sobe, mano. Sobe, mano. A gente tem que roubar o pó, gente. Ô, Mike. Tirei, né? Ai. Peraí, GB. Peraí, GB. Peraí, GB. Putz. Galera, tá todo sujo o barco. A gente tem que tirar o pó do barco, gente. Entenderam? Tem, tem que dar uma varridinha aqui, ó. Tirar o pó do barco, galera. Tá sujo, gente. Oxi. Peraí, peraí. Caralho, GB. Calma aí, velho. Mano, tem uns helicópteros brabos, gente. 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 Tá pego, é. Cadê, 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 cadê? Vou morrer, cara. Tem uns caras pelados aqui. Morre não, texudão. Vou morrer, cara. Falta muito pouco pra eu morrer, cara. Vou pegar um cover aqui, né? Ó, aqui. Não tem nada aqui? Caraca, meu. Gente, que loucura, rapaz. Ô, controle, não deixa na mão, mano. Tá, recupera um pouco de vida aqui, agora eu tô indo. Controle vai deixar na mão, gente. Controle vai deixar na mão, gente. Vai um teclado, mano. Vai, vai ter que ser, mano. Vai ter que ser. Ui. Eu vou morrer. Nossa, eu quase morri. Eu fui por baixo, velho. Não tem nada que morrer. Caraca, mano. Não morre, gente. Todo mundo vai morrer, velho. Matei um aqui, Mike, pra você. Putz, mano. Inventário, colete. Meu controle tá de sacanagem. Ai, que isso? Matei um aqui. Eu também tomei aqui no Kimba aqui, hein, galera. Tem alguém aqui, mano? Caraca, Joran. Parece uma missão do 007. Cadê o maluco? Eu acho que os caras estão em cima, velho. Ai! Cuidado, gente. Os caras dão um tiro de 12 de perto. É um abraço. Pois é. Eu percebi isso, velho. Nossa! Tô em cima, velho. Tô melhor que tinha. Tem uma moça aqui? Vai pra aqui. Acho que tem alguém aqui, ó. Nossa, cara. Minha vida, meu Deus. Ou bi... Ah, tá. Já pegaram. É pra tirar o pó do barco, velho. Vamos lá, velho. Vamos lá. Varre aí, velho. Pega a vassourinha aí, velho. Só vai, hein. Tem mais, tem mais. Tem um embaixo, ó. Cara, tem um de 12 aqui, é? Pra ser lustra móveis aqui, GG. Boa, velho. Vai varrendo, velho. Vou pegar meu aspirador aqui também pra levar um pouco desse pó, né, galera? Tá precisando. Aqui. Só tem um em cima. E um embaixo, gente. Deixa eu ver se eu consigo. Peguei aqui, eu tirei o bozinho aqui, né? O de baixo. Beleza, beleza. Dá o fora, gente. Vambora por onde? De helicóptero ou barco. Tanto faz. Como que sobe ele no helicóptero? Eu acho que tanto faz, mano. É só despistar a polícia. Eu posso... Acho que eu vou de... Acho que eu vou na água com vocês também, galera. Eu peguei o helicóptero. É? Ui! Rapaz, tem a polícia aqui. Bom, vamos, vamos, vamos. Vamos aí, galera. Faz o quê? Despista a polícia? Ah, tá. Sim, sim, sim. Vamos, AGB! Alguém quer vir comigo? Vai, AGB! Putz! Ai, meu Deus do céu! Fim do mundo, hein, galera! AGB pegou... Pegou helicóptero. Pegou jet. AGB é meio que independente, né, do grupo? Independente do grupo. Ui! Ó a polícia aqui, no barquinho. Afasta, afasta da polícia, gente. Já tô despistando, cara. Ui, tem uma polícia aqui, ó. Despistei. Leve até o depósito agora. Foram que despistarem e me avisa. Sim, sim. Despistei. Eu ainda não. Tô indo pra margem. Aí, boa! Será que os caras aqui, a polícia aqui do chão pode vir ver? Não, não. Não, não. Se ele já despistou, GG, velho. Pô, venha no helicóptero que eu tô aqui, tô vendo. Pousa aqui, pousa aqui, se você puder. Ô, GB! Mas era só chegar ali na margem? Não é não. Tem que ir longe, é leve. Ah, é longeão? Cadê você, ó? Aê, igual não tá binando. Só não vou derrubar o helicóptero aí. De boa, né? Vindo rampando com jet-ski e barcos e... Tô aqui. Põe isso também. Ih, texudão. Oxe, ele quer pilotar a gente. Que educado ele, né, cara? Muito educado, velho. Vamos, vamos. Quem que me tirou a lida, velho? Foi o GB, velho. Foi o GB. Deixa ele como chefe dos mods, vai lá. Vai! Vai! Olha lá, GB. Piloteiro, hein? Seria mais pena se você explodisse isso, né, gente? Uau! Cara! Oi? Usa... Usa o... A câmera de copiloto, aí, velho. Tô usando. É a vigilância montada, velho. Montada? Está bastante fumaceando aqui, para mim. Tá, velho. Tá mesmo? Parece que tomou alguns pipocos. Ah, não? É porque na hora de pousar no Yacht ele bateu, né? Vocês gostam de aventura, gente? Vocês gostam de aventura? Não é, mano? A GB pousa com emoção, hein? Quero ver um pouso com emoção, velho. Isso. É, a GB pousa com emoção, mano. Pode deixar, ele falou. Aí sim, velho. Aqui que é o depósito? É. Ali, GB. GB, GB. Que emoção rebuscada, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Calma, gente. É delicadeza, mano. É aqui, ó. Aqui, ó. Show. Conseguimos, galera. Uh! Cadê a equipa? Cadê a equipa? Ó o pozinho aqui, gente. Limpamos lá o barco, mano. É. Ah, 10 anos de minimum. E talvez seja um suicídio, ok? Isso é perfeito. Agora, só deixe-o lá. Agora, se você for perguntado, sob interrogação, eu não estava aqui. Seja que é o Trevor que está interrogaando, no qual caso, eu estava muito aqui. Esse cara é muito louco, hein, velho? Também o chefe dele é mais louco ainda, né? Ah, mas ele é muito louco mesmo. Boa, galera! Galera! Bronze. Pratinha, mano! Ah, o GB Platina, olha só. Parabéns, GB. Nunca duvidei. Boa, GB. Nunca duvidei. Caralho do meu bronze, velho. Olha aí, gente. É, mano. Pessoal, vamos agora, então, para a preparação número 2. Financiamento, hein? Financiamento Série A. Vamos embora. Peguem um caminhão de lixo e façam a sua ronda, coletando êxtase em sacos de lixo de... Nossa, eu lembro dessa missão. Lidem com os otários que encontrarem e tragam os sacos para o ron. Vamos lá, gente! Bora! Série A caminhão de lixo! Conta para nós aí, velho. Você está com aquela polinha azul? Puta que pariu. Pior que eu estou. É, mas é aquela azul... É aquela azul bebê, não é aquela azul escuro, tá? Mas é essa aí, velho, que já está marrom de tudo que você usa. Ai, ai. Como entender que é o Taro nesse mundo, né? Relaxa, gente. Sabadão, ele troca, gente. É, mano. Tomou banho no sábado. Sabadão não falha, velho. Não, sábado pode estar chovendo, pode estar frio, nevando. Toma banho. Tirar o polenzinho e... Como o Taro no Taro no Taro no Taro no Taro no Taro. Taro em mim. E eu fiz o Taro no Taro no Taro no Taro. Credo, mano. Credo. Você que fala e fala credo, velho. Como assim, mano? É, mano. O cara fala besteira e fica enrojado. Igual ontem na live do Mike lá na Roxinha, né, gente? O cara falando... E fica preso no dente de você, gente. Quando você come. Não, foi um follower que falou, mano. Fui eu não. Oxi. É carne de gás? É carne de frango? É carne de frango? É, velho. É, velho. Credo. Só, mano. Para, velho. Oxi. Deus, caro. Oxi, já começa assim? Mocinho, velho. É só um guarda, velho. Tem um lá em cima. Tem outro, tem outro. Não, ele tá aqui atrás. Ah, segue ali. Oi? Aham. Entra no Thresh Master. Entra no Thresh Master. Vou entrar, né? Entra no Thresh Master. É aqui, cara. Todo mundo foi no Thresh Master, hein? Porra. Oh, 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 oh. Oxi. Oh, que isso? Que isso, velho? Caraca, velho. Tá nervoso, mano? Não é lixo não. Tá pensando que o meu ouvido é pinico, rapaz? O caminhão é de lixo, né, velho? Leve os coletores até Forum Drive. Ok. A primeira coletora foi na Forum Drive. Eles estão estacionando pílulas e pássaros. Pique-os como você está em uma coletora de trássaros. Você me pergunta, você é o da direita ou da esquerda? Eu sou da esquerda. É o cara querendo derrubar ele. Beleza. Vai pegar lixo, vai? É, vai. Vou lá, vou lá, vai. Carma na mão, hein, velho. Porque eu sou brabo, velho. Ok. Coloque os coletores e coloque-os no compactor. E move on to the next one. Caraca, mano. Eu vou ficar sem fazer nada mesmo, né? Vai ver o zapzinho. Vai ver se não tem intimação ainda, né? Vê se não tem um oficial aqui na porta, né? Cara, essas... Mano, Mike! Oxi, cara, Mike! Pera, velho. Os caras sempre aceleram quando eu vou entrar, mano. É, mano. Sempre, velho. Os caras não respeitam. Não respeitam, mano. O trabalhador aqui, velho. O que você está fazendo, não? Nada, não. Sai do zap, cara. Caralho, velho. É, não é porque você não está gravando, cara, mano. Cara, de má vontade. Vai até capital... O que é isso? Nos vídeos dele aí, até com o oficial aqui, eu gravo direito, mano. Aham. Caralho. Isso é uma voz de choro, gente. Eu chorando aqui. Isso aqui que eu vou fazer, mano, e o cara... Vai logo aí, mano. Vai, excelência. Caralho, mano. Deleia aí, mano. É, mano. Vai, mais, que cega. Estou indo, velho. Estou indo, velho. Vai lá, Mike. Corre. Não, Alan, porra. Vou facilitar a vida deles, velho. Olha, olha. Alan é muito dirigidor, velho. Puta merda, gente. Caramba. Dá cover aí, AGB. Dá cover que eu pego o lixo, velho. Gente, deu ruim aqui, gente. Deu mesmo, hein. Oh, crap. Calma, 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 calma que eu vou dar cover, velho. Tem uma bola grande aqui, vermelha. O que que é? Vem, AGB. Gente, coda. Bora, bora. Bora, 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 bora. Dirige, caralho. Calma, velho. Tira aí, velho. Tira aí. Mas os caras estão pra cá, ó. Tá pra lá. Ó, 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 ó. Paradinha ali, ó. Só vai, só vai. Se ele seguir, a gente dá pipoco, mano. Ok. Oxi. A curva, a curva ali foi brava, mano? Tão de arte, gente. Tão de arte, gente. What the fuck? Ai! 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 Ó, GB, caramba. Ó, GB, roll time, me, GB. Poxa, menina. Caramba. Ó, aqui, aqui vai vir um monte de gente, velho. Vai mesmo? Eu lembro dessa fase, mano. Eu também. Ó, ó, o caminhão podia ajeitar, né? Aliás, galera, essa aqui foi a última fase que a gente fez. Ô, GB, joga dentro, mano. Mano, ai! Vai, excelência! Tô atirando, mano. Nossa senhora, mano! Eita, feio. É o grande de hoje, velho. Fiz de estudo, velho. Não entra por aqui, não. Puta vida! Carro aqui na frente, excelência. Tem? Mas eu não sei qual carro que é, mano. Eu acho que são os... Eu vou matar, 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 matar. Matei mais um ali. São os caras aqui, ó, o Alan. Estão assistindo lá, os tiros lá, velho. Caraca, velho, tô quase morrendo, velho. Não morre não, mãe, que... Um risquinho, mano. Não morre, mãe. Bota colete, velho. Coloquei, coloquei. Caraca, mano. Acho que acabou, acabou, acabou. Eu tinha que comer, mano, umas coisinhas. Eu vou ver se eu tenho PQ. Eu vou ver se tem um outro ali no saco. Nossa, mano. Como assim, velho? Cara, esse Alan não presta, velho. Não presta, velho. Não é? Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho recola aqui, ó. Boa! O que ele tá explodindo tudo, mano? GG, GG, GG? Bora, 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 bora. Para, porra. Puta, mano. O Alan tá chato, velho. Não, tá demais, cara. Hoje ele tá insuportado. É ele que tá... É o testidão que tá me metendo a mão na buzina. Eu? O volante tá comigo aqui, né? Vai até... Ah, velho. Vê esse pute beat. Vê esse pute beat. Tira essa mão daqui, velho. Oxe, como assim, velho? Ô, testidão. Para de apertar aí, velho. Olha o cara, mano. Ah, mano, aqui é legal, né? Ih, rapaz. Ih, rapaz. É, mano. O caminhão é automático. Não precisa trocar marcha, não, mano. É. Bora, 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 bora. É uma coisa antiga, cara. Ah, ele gosta de descer do caminhão para proteger direito esses malucos aí, velho. É melhor... Ah, eu também. Aqui, ó. Eu vou com a destruidora de lares, ó. Nossa, brabo, hein? Eu já vou aqui com a minha minigun. Cadê os caras, mano? Cadê, mano? Bora, 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 bora. Tá vindo um ala. Olha o bicho vindo. Moleque, você falou pra vir, tá vindo mesmo, cara. Putz. O caminhão podia ficar... Ai. Ah, mano, me atropelou aqui, gente. Ah, acidente de trabalho. Olá. Vai. Minha, mano. Cadê o carro? Vem aí. Galera, cuidado no beco aí, gente. Boa, galera. Boa, galera, galera. Já era, velho. Tem só um soquinho aqui, ó. Cuidado no beco aí, Mike. Tô indo, tô indo, gente. Tô indo. Acho que já deu, hein, galera. Não, não, não tem. Não! Você é louco, velho. Nossa, se tivesse pecado era um abraço. Obrigado demais, esse Mike, velho. O Mike tancou um RPG no peito. É, mano. Você é louco, velho. Mano, essa eu achei que eu ia falecer, hein, velho. Olha o carro ali na frente, mano. Caraca, o cara... Segura. Peguei. 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 Tem mais um aqui, cara. Olha um ali na frente. Está esperando, ó. Olha que safado, mano. Cara, é o vacilo. Vamos ter que virar aqui na bandeira, hein? Vira aí. Nossa, tomamos tiro pra caramba, velho. Vai daí, vacilo. Oxi. Esse carro marrom aqui é inimigo? Não, não. Sei já. O verde é. O cara meteendo bala no cara. Pra que isso, velho? Parou, parou. Aí, rapaz. Achei easy essa, hein? Uh! Nossa senhora, velho. Coitado do cidadão, velho. Esse Alan está insano hoje, gente. Hoje está, velho. Chegamos. Gente, por qual caminho que eu vou? Estou à direita, será? É, é. É à direita, aham. Isso. Direita, aê. Aê, garoto. A gente se enrosca no melhor. Enrosca na birosca, né, velho? Boa! Enrosca na birosca. Birosca. Você é certeza que eles não seguem você? Você vê, os Vargos podem ir para lugares como um árbitro de extradição. Olha aí, que legal. Eu quero dizer, lugares bonos, raros com baixa que não atraem um bairro como eu. Ok. Hum, bairro. Bom. Ha, ha. Nós temos a molly. Eu vou continuar movendo. Vamos, longe daqui. Vá para isso. Cara, é grosso, velho. Esse aí é, hein, cara. Nossa, mano. Boa, time. Ah lá. Ah, Maicão Platina, hein, rapaz. Acho que foi meio injusto esse aí, hein, cara. Na moral. Também acho, né? Como assim foi injusto, gente? Como assim foi injusto, gente? Ah, mas se bem que o Maic matou um míssil no peito. No peito, mano. Merece. No peito. Mereceu Platina, hein, velho. Maravilha, então, pessoal. Valeu, texudão. Muito obrigado, mano. Falou, galera. Valeu. Não esquece do like aí, mano. É isso aí, gente. Falou, grande Alan. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu aí, AGB. Tamo junto, meu querido. É isso aí, pessoal. Quem curtiu aí a restezinha, senta a dedo no like. Se você é novo, se inscreve. Até a próxima, gente.